Senhoras e senhores, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, eu não dei essa ideia, eu não concordei, eu nem opinei na verdade, não é mesmo? Você nem sabia, você foi surpreendido. E me perguntou o que eu achava, me perguntasse e eu condenaria. Então eu hoje fantasiada de vidro de perfume. Vidro de perfume. Do CKB. Não tô dando contraste porque preto na parede preta, mas eu vou ficar assim pra aparecer um fantasminha. Deixa eu ligar a luz lá. Olá, casal cheio das 9 horas. O que que é 9 horas? Chatice. O João tá chamando alguém de chato. Tá chamando a pessoa que faz os pagamentos da folha de pagamento de chato. A maior parte das coisas que usamos no nosso dia a dia causariam acusações de bruxaria vindo de moradores de séculos passados. Ele mora num século passado. Depois de tantos anos de ensinamento, tem que ler uma coisa dessas. Hoje meu objetivo é passar a mesma sensação de estranheza. A mesma sensação que alguém de séculos passados passaria vendo coisas do nosso dia a dia. Como que bota piano no prédio? Eu sei ser que tem um lado de fora. Não, isso é novo. Eu pensei que fosse aqui. Levantasse. Mas só acontece porque a janela também é larga. Se a janela não fosse larga, não ia acontecer também. Gente, olha que genial que os caras inventaram. O caminhão já vem com... Com uma escada rolante. Com uma escada rolante acoplada. Você tira e vai pra... Não, porque antes piano, você tinha que erguer. Você tinha que ir lá pra cima no negócio. Você tinha que montar umas hastes lá, pendurar, furar em algum lugar lá. Puxar. Eu fiz assim e eu lembrei que eu tomei vacina e o meu braço tá doendo. Entendeu? Agora não, tem um elevador. Você bruxaria. Olha só que coisa doida. Olha, é pra fazer a ponta do cabo. Ah não, mas isso é até aquela máquina que pela pepino que tem o mesmo princípio. Ah é, a máquina que pela pepino é o mesmo princípio. Ou atacar num cabo de eletricidade de alta vontade igual esse daí. É o mesmo princípio. Que funciona do mesmo jeito. Deve funcionar. É uma máquina de pela pepino. É, exatamente. Só que pra cabos. É o mesmo princípio ativo. A lamininha correndo. Exatamente. O nome da Nilma. Tirador de carpete. Ah não, carpete deve ser fácil tirar. Caramba, moço. Mas tá estragando é tudo. Que carpete é esse? Tá aí desde que século esse carpete? Quem colocou esse cara? Exatamente. Gente. Que época foi essa que se aplicava o carpete com o Super Bonder no chão? O nosso sai sem precisar fazer a ponta do chão. Nossa, é só levantar o nosso encaixado. Não tem essa gosma cor. Nossa, tá velho esse negócio aí meus amizinhos, hein? Isso aí é da época que queimavam bruxa na Europa. Se for na Europa não é difícil não, tá? Não é exagero não. Deve ter outro lugar lá. Você sabe que eu descobri que o povo não tinha banheiro? E aí as visitas, quando eu visitava os castelos, fazia xixi nas cortinas. E as cortinas, aquelas cortinas pesadas, para barrar a luz e tal, cheio de xixi. O que você procura para você aprender essas coisas? Um dia você estava à noite sem sono e pensou assim, como é que o povo mijava em castelo? É mais ou menos isso. Os peixinhos provavelmente não deveriam estar ali. Mas olha que doideira. O que? É para pegar o peixe? Você vai aprender o peixe. Achei cruel demais. O desespero do peixe, ele não sabe o que está acontecendo. Não, agora ele sabe. Ele viu a vida dele passando ali. A vida dele de duas semanas passando todo dia pela vida dele ali. Não, se bem que peixe vive pra caramba. Peixe não é mosca de banana não, tá? Peixe vive bastante. Peixe dourado pode chegar a anos, décadas de idade. Caramba, e o Nemo está ali, era amigo do Nemo. O Nemo está ali escondido. Exatamente. Alguém que a gente vai procurando o Nemo, ele está ali. Nossa, o papi que você nunca virou animação, gente. Não parece o peixe do desenho? É o Nemo, é o peixe do Nemo. Não, não, esse daí também é. Daqueles que estão no dentista, no aquário do dentista. Ah, desculpa, eu não estou em dia com a minha loja da Pixar aqui, tá? Pedra mais calor igual a UOL. Ela pegou a pedra quente e queimou a madeira. João, isso não me impressiona tanto assim, não. E nem é tão atual, acho que a galera lá do passado... Exatamente. Eu sei que usava uma técnica dessa. É, acho que a galera do passado não ia achar isso daí bruxaria, não. Olha lá, ficou bonito mesmo, ó. Aí você lixa. Aí depois você lixa, né? E aí fica parecendo que é algo assim, nossa. Fica parecendo aquele metal, como é que chama? Aquele metal italiano, metal de... Aquele metal. Não, não é de Milão. Urano. Urano, Urano não é da Europa, não é italiano. É sim, tem uma ilha, não tem? Meletano, Napolitano, Tirolês, Calabresa. Eu vou achar! Funny Looking Metal. Não, não é esse metal, não é Heavy Metal. Aí o cara coloca a foto do Metal Warrior aqui, ó. Ah não, Brasil, pelo amor de Deus. É isso aqui, qual que é o nome? Damascus não é da Europa. Tá vendo? Se fosse da Itália, eu ia acertar, porque é só o nome do lugar. É Urano, da Itália Urano. Mas tem uma ilha lá, não tem? Que chama hoje Urano? Monte Urano na Itália. Não, eu sabia que tinha Urano na Itália. Meu Deus do céu. Moreto. Meu sobrenome é italiano, com certeza você sabe tudo da Itália, né? Não, tudo não, mas mais um pouquinho. Meu nome é Martins, pergunta o que você quer saber de Portugal. Ônibus de avião. Pra você que não tá entendendo, isso não existe mais, eu nunca vi um assim. Sabe aqueles aeroportos nos quais você tem que pegar um ônibus pra poder embarcar no avião? São Paulo, no Brasil, todas elas. É, vai, quase todas. Eu acho que antigamente tinha esse esquema que você subia no ônibus e ele já te deixava na porta do avião. Você subia por dentro do ônibus. Isso é genial, mas não cabe muita gente não, né? Não, é que eles podiam fazer um recorte na escada pra caber gente aqui também embaixo, né? Ia caber mais. É verdade. Boa. Mas provavelmente aqui deve ser as matas. Pode ser também. De onde eu tô te. Mas genial, por que a gente não tem mais desse? Ah não, porque não deve ser inteligente não. Eu já tive que sair no ônibus na chuva pra pegar avião. Em Goiânia, é verdade. Meu Deus do céu, isso existe. O quê, João? Que desespero. O quê? Que legal! Despenteiro automático de Durex. Que legal! Isso é muito legal! Se você quer fazer um protesto, se você quer embalar um presente, você precisa de alguém pra ficar lá segurando enquanto corta, ele faz tudo. Não me parece que seja de verdade, mas enfim. Ah, ficou muito legal. Ele dá pra fazer uma florzinha de fita. Mas que coisa de vagabundo, né? Olha o Zé, meu Deus. Movedor de árvores. Árvores, João. Foi um erro ou foi de propósito? Olha! Gente, que árvore bonita, uma árvore... Tô movendo uma árvore de lugar, caramba. É porque é uma árvore grande, uma árvore... Não, colocar tipo uma jangada aqui, ó. Mas eu acho que isso daqui é feito de madeira, assim, porque isso daqui deve ir pro chão junto com ela, né? Aí, tipo assim, você pode colocar debaixo da terra que absorve. A terra transforma em comida de árvore. Não, mas tem casa, casa. Aqui, ó. Tira a casa de lugar e passa pra outro lugar. Como que faz isso? Cerrando que é a casa do chão, Deus. Prédio histórico, ó. É, eu gosto muito da minha casa. Gosto muito, quero botar ela em outro lugar agora. Mas eu queria que ela estivesse perto da praia. Eu carrego ela pra você aí, né? Não, e parece que não é incomum, não. A galera... Tem muita foto, né? Tem que consertar lá um encanamento, um treco que explodiu. Não, você levantar a casa inteira pra consertar o cano? Não, vamos supor que tem um posto de petróleo no quintal. Você achou um posto de petróleo. Aí você tá entre destruir a sua casa ou explorar o petróleo. Se bem que hoje não explora o petróleo mais, não. Porque, né, deixa o petróleo lá dentro da terra, que é onde ele deveria estar mesmo. Você pode fazer um buraco do lado da sua casa. Atenção, bandidos! O acesso dos bombeiros pra ter acesso rápido às casas. É simples desse jeito? É só isso? É só isso! Você tá de zoeira? É uma faquinha? Não é possível. Não, alguma coisa essa faquinha tem. Gente! Não, ela vai lá, ela encaixa e ela puxa. A música de fundo que tá me impressionando. Provavelmente a gente vai ter que bloquear, porque tem problema de direito autoral. Mas olha isso. Vai ter que substituir a música aí, editor. Coloca uma parecida, tá? Caramba! Uma salva de palmas pra todos os bombeiros. Não sou. Não sou bom nisso. Não, não, mas peraí, peraí. O braço da vacina! Tati! Você vai tomar um baiô? Eu tomei, mas não tirei ainda. Eu vou deixar sair sozinho. Já viu uma máquina que dá nó em barbante? Agora vai ver. Muito útil. Às vezes você tá como uma culpada. É, realmente. Coloca ali a linha. Colocou ali. Que coisa interessante. Mas desperdício é bastante barbante ali. Vamos concordar, né? Mas que interessante, né? Eu não entendi como é que é o procedimento. Não, pra mim isso é magia mesmo, porque eu não consegui ver o processo. Exatamente. Isso daí é uma magia, tá? Se chama dar nó em barbante. Arrumando correntes. Isso é pra consertar... Não, não tá arrumando. É pra emendar a corrente. Ai, que treco útil, Brasil. Não é muito útil, não. Não, é útil sim. Se alguém chegar com uma chave alien, abre sua corrente. Não, mas o lance, às vezes, é só pra dar uma sustentação. É um elo da corrente que se partiu e que agora está ali unido novamente. Que pode ser usado para levantar alguma coisa. Ou para os fantasmas arrastarem e causarem medo da sociedade. Porque, na verdade, é um cadeado, entendeu? Isso aí é um cadeado. Se um dia eu for prisioneiro, eu vou querer uma corrente dessa. A calça anti-Jason. É marrom. Por que marrom? Ah, muito boa. É uma calça que para serrote. Serrote, não. Serra elétrica. Serra elétrica. Então, não é anti-Jason. É anti-massaque da serra elétrica. Eu acho que o Jason tinha uma serra elétrica. Ah, não. Mas ele não é o característico. Tem um filme de terror do cara da serra elétrica. É sério? Ah, é. Ela engalfinha tudo. Tipo assim, machuca a perna. Isso daí, até ela travar, que acontece, ela solta uns fios e trava o negócio. Machuca. Mas você não perde a perna. Às vezes não machuca, não. Não, não. Deve machucar sim, Deus. Vamos ver se machucou. Isso daí é o manequim. Não é carne. É, machuca. Vai sangrar. Machuca feio. Vai sangrar. Mas, tipo assim, você não perde a perna. Não sei, porque, tipo, é o manequim, não é carne. Não, eu odeio. Essa era minha logo. Mas, assim, precisava de espir o manequim aqui em rede nacional? Não sei se precisava, não, dessa busca de indignidade desse negócio aí. Antes de inventarem chave Philips, era assim. Será que o João sabe o que é uma chave Philips, gente? O que é isso? Não tem nada a ver com chave Philips. Nada a ver. Eu sabia que ele não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Isso daí você está basicamente... Projetando o parafuso por uma barra de ferro. É uma coisa que chave Philips não faz. Não faz. E é um negócio interessante porque... Não tem nenhuma parte eletrônica. Provavelmente você deve ter que carregar o treco aqui, ó. E depois, quando você faz assim, ele dispara. Isso deve ser muito útil na construção. E não tem nada a ver com chave Philips. Se você conseguir pegar uma chave Philips e fazer um parafuso passar por uma barra de metal... Não é mesmo? Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acabou? Acabou! Acabou! Na verdade, não, porque tem outros dois. E você vai clicar aqui... Veja o vídeo novo, lá estarei. Esperando no vídeo novo. Clique aqui, clique aqui. Inscreva, deixa o like, comente e tchau.